Como é que você tá aqui? Tudo bem? Tudo certo? Como é que você tá aqui? Senhor, tá sorte de estar aqui, né? É, exatamente. Mas foi mal os bocados. Faz nove anos já, um passeio pro Peru, né? Já era a última cidade do Peru, eu ia pro Equador. E fomos fazer uma trilha em Huaraz. Parque de Huascarã, tem gelo e tal. Eu e mais dois amigos fomos fazer uma trilha, né? Vocês já estavam fazendo trilha pela América do Sul, é isso? Só pro Peru, 15 dias no Peru. Mas vocês são os animados da trilha? Escala, vai, tudo. É, na verdade, eu era, né? Aquele imaturo ali, o mais jovem. Sei. Meus amigos eram mais de idade, olha só. Na trilha, tinha uma pedra, né? É isso aí. Eu, todo animado, né? Vou passar a pedra, passei. Avistei uma laguna linda, nossa, que legal, né? Esperei dez minutos, os amigos passarem, né? Eles não passaram, eles ficaram atrás. E aí, ao invés do turista aqui voltar, né? É o que todo mundo faria, né? Sozinho. Voltar pra onde eles estão. Vai voltar, né? O que que aconteceu? Não, eu fiquei vislumbrado com a geleira e fui caminhando. Fui pra frente. Não tinha nem trilha mais. Já não tinha mais trilha. Ah, você passou da trilha. Ah, já não tinha mais trilha. Você foi onde o homem não chegou. Não, era a geleira. Eu falei assim, nossa, primeira vez que eu vou pisar na neve. Pô, que legal a neve. Fui caminhando pra neve. Meus amigos, espera, né? Não vou demorar tanto. Mas 30 minutinhos. Boa. 30 minutos virou, umas 3 horas. Fui caminhando, começou a ficar neblina, começou a escurecer. Eu tava com uma lanterna bem michuruca e fui caminhando, já pensando em voltar, obviamente. Mas 3 horas demorou pra lembrar que tinha que voltar? Tipo isso. Eu já tava voltando, né? Procurando o retorno, assim, né? Só que já tinha passado em geleira e tal. Você já tava no Equador. Eu já tava onde eu ia. É. Era o destino da viagem. Mas tava bonito, pelo menos. Começou a ficar feio. Porque eu comecei a me preocupar, né? Eu tava com uma capa de chuva meia boca, com uma lanterna meia boca, com um pouquinho de comida, que era a comida que tínhamos levado na trilha, né? Eu tava com um pouquinho de comida. E eu tô caminhando, já escureceu, e eu tentando caminhar e gelo, e eu escorreguei num penhasco. Uau. E esse penhasco, bom, segundo os jornais, tinha 300 metros. De altura? 300 metros de altura. Mas você caiu, tipo, de costas, caiu de frente, em pé? Eu caí escorregando. Você foi meio de bunda. Isso. Ai, missão. Tobogã do terror. Foi um tobogã, isso. E o maior desespero, porque eu não sabia que hora que ia parar e onde eu ia parar e se eu ia sobreviver. E aí você machucou na queda? Só ralei o braço. Ralei, uma raladinha. Pô, mas já tá no lucro. Tô bem, tô bem. Eu olho pra cima e não consigo mais, porque tá muito alto. Olho pra baixo e também tá escuro. Eu não podia fazer mais nada. O que aconteceu? Passei a noite ali. Na chuva. Gritou, gritou, gritou. Ah, não dava mais nada. Tentei, tentei, gritei. Chovendo. Tava muito frio. Ah, o frio era tremendo. Eu nunca passei um frio tão grande assim. E chovendo, dormi na chuva e a capa de chuva, pra ficar melhor ainda, a capa tinha sumido. Como sumiu? Ficou prontado, escorregado. Ah, voou. Voou. A capa de chuva que eu ia precisar pra me acolher, né? Eu só tive a capa da mochilinha que eu tava e eu fiquei espremido assim. Pra entender o tamanho do lugar dessa pedra que você tava. Ah, quando amanheceu eu vi um pouquinho melhor. Era uma plataforma um pouco maior, tinha uma disponibilidade. Dava pra ser. Vi que tinha água corrente. Tinha água. Tinha, me salvou, porque passei o dia inteiro, anoiteceu, passei o dia inteiro ali procurando uma saída. E eu vou, olha que eu gosto de escalar e tentando sair, não conseguia. E o que me confortava é que eu vi uma estradinha, onde eu pedi ajuda, só que era muito longe, ninguém nem me ouvia. Claro. Mas você via passar uns carros assim? É, pessoas. Pessoas. Quase que minúsculas assim. Eu falei, uma hora alguém vai ver que sumiu um brasileiro, né? Vai se tocar que tá ali naquela montanha, no parque de Ruascarã. E aí não apareceu ninguém, comecei a me preocupar e anoiteceu de novo. Uau! Caramba! Já deu 24 horas de você. E eu, escureceu de novo e eu preocupado com o roteiro. Hoje já era pra gente tá indo pro Equador. Que doido! Eu te entendo total, Zabira. Eu tô atrasando todo o rolê, porque eu tava com meus amigos, olha que... Eles deixaram você pra trás, sabe? Eu ia falar, cadê esses amigos? Olha que brincadeira que eu tô fazendo, atrasando todo o rolê. Anoiteceu e mais chuva. Frio, frio, frio. Tremendo, nunca passei tanto frio na vida. Xixizinho. Eu acho que eu fiz uma vez só, é muita adrenalina. Cocôzinho? Não dá, não fez. Você não come nada, praticamente. Pra não dizer que eu não comi nada, eu tinha levado o lanche da trilha, né? Então, eu deito sorte disso. Deixa, eu levo o lanche, não pesa nada, né? Tô levando. E eu ainda comi um biscoitinho. Fui regrando o alimento, né? O pãozinho eu comi primeiro, porque ia molhar, né? Eu comi o pãozinho. Depois eu... Hora do almoço, uma mortadelinha. Foi regrando. Aí você ficou 24 horas. É, eu fiquei essa noite de novo e amanheceu de novo. Com neblina, achei que fiquei mais desesperada, porque ninguém ia me ver com aquela neblina. E eu passei o dia inteiro de novo. Foram três dias. Três? Gente! Três dias. Na pedra? No meio do nada. E eu já tava preparado pro próximo dia, já deitado assim. Mas você pensou, vou morrer ou não chegou a hora? Não, não cheguei a nisso. É sempre um fio de esperança, sempre tem. Os amigos sabem que eu tô aqui. A equipe do parque vai buscar. Já estavam em busca. Já estavam em busca. Já estavam em busca. Já estavam em busca, aumentaram a equipe de busca, né? Ninguém imaginou que você tava num rochedo no penhasco. Nesse terceiro dia, já estavam procurando meu corpo, né? Porque o menino não volta. O que que aconteceu? O rapazinho não volta. Meus amigos já no Equador se divertindo pra caramba. Já tava. O sol foi. Já tava. Minha orelha tava vermelha, de tanto eles falarem de mim. Ah, eu nem imaginava que já estavam sabendo aqui no Brasil, né? Que aconteceu tudo isso. É bom, enfim, resgataram. Me acharam. Quem te acharam? Calma. Eu tô nervoso, eu tô achando que você tá lá ainda. Eu tô nervoso. Você tava na pedra, quem vieram lá de cima? Ah, apareceu o resgate peruano. Uns homens lá apareciam. Oi, amigo, estou aqui há três dias. Mas eles viram lá de cima o seu corpinho inteiro rindo. Olá, que tal? Olá. Uns 20 metros, mais ou menos. E você não fez um porra? Tô aqui, tô aqui. Não teve um dessa? Não teve um dia inteiro, imagina, três dias. Não, era um momento de mais alegria. Porque, não, você não vê o mano há três dias que você precisa ali, né? E aí me acharam daí, já era no fim de tarde. Você tava muito fraco? Tava um pouco fraco. Ela tinha tomado uma aguinha, mas tava um pouco fraco. Consegui ainda fazer um rapel ainda. Eles desceram até metade. E pega aqui, pega aqui, tá? Colocaram equipamento, ainda consegui fazer o... Subiu. Me pegaram de rapel. Rapel é aquela corda, né? Que vai te sando assim. É, eles me sando lá. E aí eu vou caminhando, consigo caminhar, tô bem, tô saindo lá do resgate, consigo. Pra você foi meia horinha que você passou da sua vida, né? Não, eu ia falar pros meus pais, houve um imprevisto, aconteceu nada. Ah, você não ia preocupá-los. Não, obviamente que não. Passei um imprevistozinho, mas aí nada demais. Tô bem. Cheguei lá no resgate, eles até falaram, a sua família já tá sabendo que você foi encontrado. Sua família... Eu falei, minha família, se eu tô aqui com dois amigos, minha família no Brasil tá sabendo disso? Acho que não. Ah, tá bom. Quando eu fico sabendo, já tava uma repercussão, Itamaraty, mãe, família. Caramba. Brasileiro resgatado no Peru já foi encontrado, e aí... Noticiaram isso no Brasil todo? Noticiaram no Brasil, a Maju Coutinho. Isso, eu entrei, isso que eu tô servindo. Caraca! Sou eu, Maju. Eu tô perdido, cara dela. Eu entrevistei a sua família. Essa história é familiar. Você não falou isso? Você lembra disso, Maju? Eu entrevistei quem foi? Eu fui na casa. Você foi na minha casa, Maju. Gente, é pegadinha isso, Pabio. Hã? Faz nove anos. É pegadinha do Pochato. Você vê? O pegadinha maior é a gente dar uma olhada na matéria. Fim de uma aventura e de um sufoco. Chegou hoje a São Paulo o professor Claudinei Monteiro, que foi resgatado no Peru. Ele caiu numa fenda de mais de 300 metros de profundidade na Cordilheira dos Andes. O Claudinei viveu uma aventura de cinema. Ele até se lembrou do filme chamado 127 horas, baseado na história real de um alpinista que ficou com o braço preso numa fenda de uma montanha dos Estados Unidos. Mas a família só acreditou no milagre quando encontrou o rapaz no início da tarde de hoje no aeroporto de Cumbica. É assim, uma coisa que não tem palavras. É como se ele nascesse de novo. Olha aí! Olha que maravilha! Estou vivo, viajando bastante! Que maravilha! Eu não te entrevistei, não é? Eu acho que eu entrevistei a sua família só. Você chegou a falar comigo depois. Foi? Na garagem, sim. Na garagem, é verdade. Isso mesmo. Olha que loucura! O brasileiro que caiu do penhado ficou três dias lá, era ele! Eu quero um abraço! Vai dar um abraço, Amazú, nesse grande encontro! Sobrevindo, Amazú! Que bom! Cuidado pra não cair aqui, pelo amor de Deus! Não vai cair, não vai tropeçar. Imagina eu cair aqui, um cara levar essa cabeça. É o mais perigoso. E depois você não seguiu viagem, você voltou ao Brasil, né? Imagina. Depois, né? Depois tive que voltar. Meu Deus do céu! Tem umas histórias aí. Quem gosta de que viaja é igual a você. Exatamente! Tem um monte de histórias. A gente gosta de... Mas tem uma pessoa aqui que poderia ter sido presa na Tailândia. É a Naná, que tá lá do outro lado, ó. Tudo bem? Tudo bem? Tailândia é um lugar tão gostoso! A delícia é Bangkok, então. Não é Bangkok, poxa! Tava com quem lá? Coisa mais se beber num carro. Exatamente! Tava com o meu ex-marido. Seu ex-marido. É, passando a luazinha de mel, assim. Perfeito! Aí a gente foi passear lá pela rua principal. Beleza! E aí via a galera oferecendo o pingue-pongue show. Pingue-pongue show! Falei, gente, que loucura, que fetiche desse pingue-pongue, né? É um esporte não saudável. Eu não tinha pesquisado nada dessa viagem. Eram dois meses de lua de mel. Eu não pesquisei nada, porque eu tava trabalhando igual uma cachorra. E eu falei, deixa com você, confio em você. Aí, beleza. Ele foi, olhou pra minha cara e falou, ah, você sabe o que é pingue-pongue show? Eu falei, cara, não. Aí que eu fui entender que era um show de pompoarismo, né? Pompoarismo. Aí eu, né, na época tava começando meu blog de viagem, falei, nossa, experiência, ótima história pra contar, vamos, quero, 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 né, pô? Pompoarismo, pra quem não sabe, é aquela, não sei se tem alguém que não sabe, mas a mulher, ela faz, todos os movimentos da vagina e todos os movimentos aqui, é o ato de pompoar. Você fortalece essa musculatura, que inclusive é maravilhoso pra muita coisa. Inclusive pro homem também, isso é uma maravilha. Mas enfim, e aí elas fazem um show com a vagina. É, aí eu queria conhecer essas habilidades das moças. Você foi conhecer as habilidades, e aí entrou, como é que foi? E aí, é, os caras oferecendo na rua, tudo muito caro, assim, não dá, né? E aí veio um cara que viu que a gente tava procurando e abordou a gente. O pessoal não dava muito caro, o valor da vagina fazendo movimento, gente. É, amor. Tem que valer dinheiro. Não valorize uma vagina hoje em dia, a vagina não é valorizada, você sabia? Aí ele foi, aí um cara ofereceu pra gente, não, aqui comigo você só paga o que for beber. É esse, bora. Show de graça, só paga o que for beber. Foi levando a gente, só viu o buvucu-vucu da rua principal ficando barulho, ficando cada vez mais distante. A gente entrava numas ruazinhas escuras e entrando e entrando, chegou numa ruazinha lá, um lugar meio suspeito, olhei pra cara do meu ex e falei, é, tá estranho, mas estamos aqui, vamos lá, né? Vamos. Subimos uma escada escura, entramos num lugar, um lugar um tanto quanto estranho, um casal se pegando ali num canto e a gente, mais ninguém. Isso aí. Sentamos, a mulher já falou em tailandês lá pra gente sentar, sentamos e já veio conduir cervejas, pá, botando na nossa mesa, dois copos de bebidas estranhas que eu não sabia o que que era, falei, isso a gente não vai beber e as moças começaram a apresentação. Tinha um palcozinho assim. Palcozinho, tipo esse aqui mesmo. A gente já vai usar vocês, rapazes. Já vai usar vocês. E as moças começaram a apresentação, né? E tira a fitinha de lá, sopra a velinha de cá e... Só pra entender, vamos usar isso a nosso favor. É, tirar a fitinha, é, tira, sabe mágico que faz assim? As mulheres tiram a fitinha daqui, elas botam a vela aqui e faz... e apagam. É verdade, isso acontece. E é o ping-pong show por quê? Esse ping-pong eu nunca larei, tá? Só o tradicional. Ah, isso é importante. Achamos o esporte. É importante deixar isso claro. Até porque se você for narrar, não é ping-pong, isso é o tênis de mesa show. É um outro tinho que eles acham, são mais assim. E aí, elas cospem bolinha e... Elas botam a bolinha de ping-pong e... E cospem a bolinha de ping-pong. É verdade, não é? E alguém pode rebater, fica lá rebatendo. Tem uma pessoa com a raquetinha que pode rebater. E cada show, as moças pediam uma gorjetinha. E a gente tava com um pouco trocado, porque tinha acabado de chegar. E aí, a gente deu uma gorjetinha que quando a terceira pediu, a gente ia falar... Não tá ruim. Já deu pra outra vagina lá, amigo. A outra que essa vagina não fiz aqui, ela não deu. Aí a moça ficou bolada, mas beleza, o show continuou. Porque são várias mulheres. São várias. Aí chegou outra que veio, meteu um pilote, foi mal. Meteu o quê? Um pilote. Um pilote, aquela caneta. E aí, colocou? Deu uma agachadinha e começou, no papelzinho ali embaixo. Desenhou? Não. Menina, é o novo Van Gogh moderno. E aí? Aí ela pegou o papelzinho e virou pra gente, tava escrito, help me. Help? Ai, que a história tomou um rumor rápido disso. Nesse momento, eu olhei pros lados e só tinha gente. E eu olhei pra cara do meu e falei, vambora. Ele, vamos, né? Aí eu falei, vamos. Aí a gente levantou e daí já veio a puta véia, né? Parece que era a dona do estabelecimento lá. E aí virou e falou, sit, sit, sit. Aí a gente, tá bom, né? Sentamos. Aí ela veio com uma conta escrita à mão, cheia de coisa. Show um, show dois, show três. Enfim, o negócio dava 700 reais, assim, mais ou menos, na época. E a gente não. A gente só conseguiu... Aí você sentou, colocou e escreveu pra mulher, help me também. Me ajudo 700 reais. Que loucura. A conta também veio num papel de pilô ou não, né? A conta veio... Ah, café, mamãe. Aí a gente foi e começou, né? Falou, não, a gente não vai pagar isso. Aí as moças desceram todas do palquinho e foram pra porta e ficaram, assim, pra nossa cara. Gente. Impedindo vocês de sair, vai ter que pagar. E aí olhou pra minha cara como quem dizia, ai, futura coleguinha, acho que você vai ter que ficar aqui pra se pagar. Eita. Menina. Fui, assim, de braços cruzados e bem rindo, bem debochadas. E meu ex lá discutindo, você tá sequestrando a gente. E eu falava, paga, dá o que ela quiser. E a gente estava com dois meses, dinheiro de dois meses de viagem na doleira dele. Uau. Eu falei, cara, dá tudo, dá a doleira, dá tudo, eu só quero ir embora daqui, eu tô muito nervosa. Enfim, ele pegou um trocadinho que tinha na frente da doleira e começou a puxar. Quando ele começou a puxar, eu lembro dessa cena em câmera lenta, assim, mesmo. As moças saíram da porta, a porta abriu, que era a porta que encostava quando saía, ela meio que dava uma aberturazinha. E aí, quando eu vi a porta se abrindo, eu pensei, duas vezes eu peguei a porta abrida, esses escadinhos correndo. Deixou seu E lá. Ah, bom, é isso por isso. Agora, ele trabalha lá com anarismo, que é um outro tipo de movimento mais anal mesmo. Alguém precisava pedir ajuda. Perfeito. Eu falei, vou pedir ajuda, esse correndo. Um pouco tempo depois veio ele atrás de mim, vamos entrar num táxi correndo, e táxi em Bangkok, né, uma coisa de louco também, tava correndo tanto fácil, tanto risco, correndo dentro da rua. Não, vamos entrar, vamos entrar. Aí a gente entrou e você pagou, você deu dinheiro. Não, só dei um trocadinho que tinha ali, que não pagava nem as duas cervejas que a gente consumiu. Guardou o dinheiro de dois meses, graças a Deus. Porque ele só tinha isso de trocada, era só o que restava, ele não queria mexer no dinheiro grande. Lógico. Entraram no táxi. E a gente entrou no táxi, chegamos no hotel, quando chegou no hotel, eu liguei pra minha irmã, e aí ela me atendeu, eu tava falando com ela, desliguei, quando eu olhei pro lado, o Fabiano tava, meu Deus, estava desmaiado. Dormindo? Lá dormindo? Acho que não, porque... Mas tipo, que foi drogado? Acredito que sim. Ele foi o único que bebeu a cerveja aberta, eu não consegui beber porque eu tava tenso. Ele bebeu metade da minha cerveja, inclusive. Que perigo. E eu sacudi, acorda, acorda, acorda. E ele lá, não acordava. Foi acordar no dia seguinte, já super tarde, e ele depois contou que lá ele já tava se sentindo muito bêbado, além do normal, que uma garrafa e meia de cerveja poderia deixar. Meu Deus. E eu mandei o e-mail pra embaixada, e me falou, olha, é isso aí mesmo, esses golpes acontecem. É, mais que um otário mesmo que vai num lugarzinho desse... Tem que tomar cuidado, Miguel. Que cai nesses golpes. E aí, eu já tava aqui, né, com a minha cabeça. Mas, meu Deus, será que eu tenho habilidade pra fazer isso? Porque eu falei, Fabiano vai ser morto. Ele tá no lucro, e eu vou ter que ficar aqui aprendendo essas habilidades com as moças. Que loucura. Olha, eu tô feliz que você tá aqui viva também. Eu tava achando a história do Claudinei horrível. A sua tá do pior. Que loucura.